Música Olá meus amigos e meus amigos do Ranjo da Prosa, bom demais da conta senhor Chegando com mais um programa e hoje, hoje nós estamos aqui muito bem acompanhados Está aqui comigo a Laísa e a Lalesca, as meninas Essas meninas, rapaz, olha aqui, eu estava conversando com elas aqui antes de começar o programa Você está pensando o que? Nada mais que uma design de interiores e uma advogada Olha aí, para a alegria da família, são irmãs gêmeas fazendo sucesso por todo o Brasil E hoje, pela primeira vez aqui no Ranjo da Prosa E nós estamos aqui sempre de portas abertas, sempre dizendo que o rancho não tem tramela Para que a gente possa estar recebendo vocês cada vez mais E mostrar os talentos, essas maravilhas que nós encontramos pelas estradas da vida Por todos os lugares que a gente anda E aqui em Maringá não é diferente, cidade de canção, Rancho da Prosa começando E nós vamos começar ouvindo essas meninas Porque daqui a pouco tem muito papo, muita conversa boa E muita história para contar daqui para frente Com vocês, Laísa e Lalesca Lalesca, Lalesca Me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu setão Eu quero voltar, ver a madrugada Onde a apasarada, fazendo alvorada Começa a cantar, com satisfação Arrei o burrão, cortando estradão Sai a galopar, eu vou escutando O gado perrando, sabia cantando No jeito que a gente vai Por nossa senhora, eu ser tão querido Vivo arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado, eu vivo com pena Mas essa morena, não sabe o sistema E eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando Com rádio ligado Minha mãezinha Já delegafei E já me cansei De tanto sofrer Essa madrugada estarei de partida Pra terra querida E me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambu piando Lua escurecer A lua prateada Carando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que eu nasci Lá quero morrer Bom demais Bom, a Laísa, você é designer de interiores Eu sou a Lalesca e eu sou a designer de interiores A você que faz a designer de interiores A advogada é a Laísa É isso Ah, entendido Só esqueçamos de combinar isso, né? Mas tá certo Vem cá Então você Bom, o designer de interiores Tem a mesma dinâmica também Do que a arquitetura? Ou isso é uma outra Ou é uma ala Ou é um braço da arquitetura? É um braço da arquitetura A arquitetura tem vários leques, né? E o designer de interiores É a parte mais técnica ali Da parte interna do ambiente Tanto Ambiente comercial Então vai para várias partes aí também Aí já abre mais um Um leque de opções Só que eu Tenho uma loja de designer de interiores Focada em decoração de casas Que é Cortinas, persianas E a gente desenvolveu agora Um material chamado papel de parede líquido Que é um revestimento Que ele é ecológico Tem um brilho da mica Das pedras naturais E coloca na parede Ele vira um revestimento sem emenda Então é bem tecnológico Bem legal É Bem inovador E olha Isso que a Lalesca está falando É um assunto muito interessante Porque Como você sabe Eu também trabalho na área de radiestesia Radiônica e quantiônica Onde a gente trabalha muito Com esse equilíbrio energético E essa questão do design de interiores Tem muito a ver com a energia da casa Então É importante você Buscar esse Esse Como é que chama? Essa mentoria Para que você também entenda E veja O quanto é importante Os elementais Que se utilizam Dentro de uma residência Inclusive Às vezes você tem peças em casa Que são energeticamente negativas Com o ambiente que você vive Tanto é com as energias telúricas E muita coisa interessante Então você veja A importância que você trabalha Fazer esse trabalho Esse trabalho todo É muito bacana Mas Laísa E você optou pelo direito? Direito Fiz direito E estou atuando aí Estou no meu quinto ano de advocacia Que espetáculo Me formei em 2019 Peguei o AB em 2020 Quando entrou a pandemia Não tive nem oportunidade De vestir a beca E meu pai e minha mãe chorar Tive que jurar No e-mail Meu juramento foi no e-mail Pois é Na época Da época Da Mas você sabe que A pandemia colocou muita gente Para refletir também Não foi tudo muito ruim Lógico Nós perdemos muitas pessoas Foi um momento de muita tensão Porque o mundo não tinha passado por isso Agora uma coisa Que nós estamos chamando a atenção Não é de hoje Nós estamos ancorados Em quinta dimensão já Vem muita diferença Tem muitas adaptações Que vai continuar A história da pandemia Então procure Se recolher mais Prestar mais atenção Viver com plenitude O dia de hoje Como se fosse A primeira oportunidade Da sua vida Busque o seu espaço Mas não esqueça de viver E se divertir Porque você não sabe Qual que é a sua senha Nessa fila da vida O dia que tem que voltar para casa A pandemia nos ensinou isso Então agora é a hora Da gente começar Colocar em prática E não ter que viver mais Essa cena difícil Mas entender que Todo dia de manhã O astro reinasce Para brilhar E para trazer a luz Na vida de todos nós Não importa o que você esteja fazendo Então escolha fazer O seu melhor a cada dia A sua melhor versão hoje Porque se não já viu Então vamos ter que usar Os trabalhos dos advogados Da justiça Dos médicos Dos psiquiatras Porque se não já viu Então já aproveita aí Para contratar a Lalesca Para deixar o ambiente Da sua casa Bastante clean Bacana Para que você não tenha Que exercer nenhum problema Mais tarde Mas brincadeiras à parte Mas a gente tem que preencher Esses espaços Deixando o recado Isso é um assunto sério Meu sábado Isso é um assunto sério Nós estamos com muita gente aí Precisando de se abrir mais Sem pressão Vamos curtir mais aí E vocês estão certos Até quarta-feira Estamos aí no dia a dia Na loja No escritório Depois vamos fazer a liguei Para a turma Daí de quarta À sexta É jornada dupla Às seis horas Eu saio da loja Inclusive minha loja Fica ali perto Do par de exposições Quem quiser conhecer o showroom Dá uma reformada bem rápida Para o final de ano A gente é especialista nisso Reformar bem prático ali Sem sujeira Sem nada Sem quebra-quebra É bem bacana E daí da quarta Em diante Depois das seis É um banho Direto para o barzinho Ora Ou para uma confraternização Que a gente faz bastante Bom, e você não tem esse problema Que se precisar protocolar Alguma petição Pode ser no barzinho mesmo, né? Entrou lá Está com o número do processo Está protocolado E não é conversa de programa não É verdade mesmo Já protocolei petição Em cima do palco Eu trabalho com direito eleitoral Então são a cada dois anos, né? Quando é as eleições municipais E as eleições federais E agora Essa última agora Foram as municipais E no direito eleitoral Na época eleitoral Não tem feriado Não tem domingo Não tem sábado Não tem nada Então aconteceu alguma Uma denúncia De uma propaganda eleitoral irregular E nós tivemos que apresentar A defesa naquele mesmo momento E eu estava simplesmente No Michelitos Bar Montando o meu som Alô, Michel E eu tive que protocolar Lá mesmo A petição Ganhamos, tá, gente? Eu vou aproveitar Para fazer o meu merchan Que eu comentei Antes de entrar no programa Se deixar Só a rainha da resenha Que fala Então eu vou falar AZT Advocacia Nós temos uma equipe De advogados maravilhosos Direito civil Direito eleitoral Estamos entrando agora No amo penal Então precisar Só encontrar lá no Instagram Nós temos o contato lá AZT Advocacia E como a gente não tem medo Da OAB O nosso processo Ele é ganho Pode chegar a OAB Nós não temos medo não A gente que mexe com o sertanejo A gente aprendeu Não ter medo Bora lá Eu não vou ouvir agora Bom Vamos de modão de novo? Vamos fazer um Outro modão aqui então Vai ter que ser Num improviso O que você quer? Você quer a patroa Da dupla aqui? Vamos chamar aquela Que a gente colocou No repertório agora Amor eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal Que eu te fiz Como é que ela diz? Por isso não desligo o telefone Perder mais uma chance de brigar Te vendo conversar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo Ovo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto O ciúme muda Transforma em prato Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Como é que é? Chama a lalesca E vai Me chame de volta E dê uma chance De provar que me arrependi E vai Diz que não se importa E já se esqueceu Ainda quer viver Só para mim Aonde vai dar conta, hein? Eita! Chique por demais Chique demais Pois olha, isso que nós estamos fazendo Comentando com a Laísa e Lalesca É aproveitar também para convidar Todas as jovens, os jovens, né? Porque tem muita gente entrando No circuito da música Da cultura, da arte como um todo Para poder mudar Essa estrutura Que nós estamos acompanhando Hoje está todo muito Rapaz, tem uma mosca aqui Que estou comendo morder na orelha dela Me enchendo as paciências aqui O finzinho de dia, né? Chega essa hora os borrachentos Estão tudo aqui perturbando Nosso juiz aqui Mas é, faz parte da natureza Faz parte do dia a dia E o que eu estou querendo trazer Para que a gente possa refletir É porque nessa época da pulgagem Onde está todo mundo muito imediato Tudo muito rápido E as pessoas estão Para você ouvir um áudio Já coloca lá No velocidade de 10 Se tivesse 10, né? É 2 ou 3 Mas enfim Quer ouvir rapidinho Porque não tem paciência Para mais nada Então veja o tamanho E o risco que nós estamos enfrentando Por conta desse comportamento E de toda essa estrutura Que as pessoas estão ficando Esse imediatismo todo Vale lembrar que a plugagem Que toda essa energia Que é a nossa disposição Foi feita para facilitar a nossa vida Para melhorar o nosso tempo Para você ter mais tempo Mas as pessoas estão Cada dia com menos tempo E cada dia Sem poder avaliar E dar aquele abraço Que você faz tempo Que não dá Mas uma coisa A gente sempre fala Que procura prestar atenção Nessa oportunidade Do dia de hoje Porque você não sabe Que você vai ter ela amanhã Então as coisas são muito rápidas E não tem que experimentar Um problema Uma adversidade séria da vida Para você poder valorizar Aquelas coisas simples Que te faz feliz E você às vezes não valoriza Porque nós temos uma mania De valorizar a escassez Todo mundo só Só vai pôr em questão Um pouquinho que falta Agora aquela quantidade De coisa boa Que você tem sobrando Na sua casa Na sua vida Você nem dá bola Acho que é por conta da natureza Mas ó Gratidão É algo assim extraordinário Isso é o que faz A gente amar mais E o amor É a única coisa Que eleva a sua vibração Então automaticamente Você quer entender A grandeza de Deus Ame mais Agradeça mais E contemple mais Aí meu amigo Acabou o problema Acabou a prece E nós vamos aproveitar Ser felizes Com todas as oportunidades Que a gente tem na vida Então como é o programa de hoje Com essas meninas Fazendo a diferença Né As celebridades aqui de Moarama De Moarama De Maringá Moarama também Vamos estar trazendo aí Outros artistas Nos próximos programas Pode ter certeza Que nós vamos estar Chegando aí na capital da amizade Fazendo esse grande registro Que esses amigos Que a gente tem Que eu fiquei aí O programa Arranjo da Prosa Nasceu na cidade de Moarama E nós queremos mandar Um grande abraço aí Pra TV UPE E todos os amigos Que acompanham Essa cidade extraordinária Meninas Mas a gente vai ficar conversando Três dias aqui sem parar E nós queremos ouvir mais uma Eu vou aproveitar Eu vou me defender aqui Antes de cantar Aproveitar que vocês dois São bons de falar Vou falar um pouco agora Quebrou a corda do violão Gente E é a sol Quem toca violão Sabe que quando quebra A si e a sol O músico fica perdidinho Então você já me desculpe Os erros aí Que tá acontecendo no violão É porque Tá sendo no improviso mesmo O violão está com cinco cordas E eu tô perdidinha Tocando violão Você falou da mosca Eu falei Já que ele falou uma coisa Eu vou aproveitar o gancho Que ele falou da mosca Eu vou falar do meu violão Que quebrou a corda Vamos morder a orelha dela aí Dá uma mordida Dá uma mordida no violão Eu tô com vontade De morder esse violão Se você vai morder a mosca Eu vou morder o violão Vamos então Lalesca E essa é a história De um herói Cabelos compridos Você aí de casa Minha saudade E mais enquanto isso Na estrada Minha saudade Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Me buscar E essa é a história De um novo herói Cristian Ralf Cristian Ralf Fazer seu caminhão Fazer seu caminhão Vem, vem, vem Vem, vem Me buscar Minha saudade Os seus talentos Entra em contato Aqui na produção do Anjo da Prosa Que nós vamos estar com certeza Levantando a nossa equipe Aí na sua região Não precisa ser só no estado do Paraná não A gente viaja por vários estados do Brasil Inclusive agora Estamos de partida Para a Franca No interior de São Paulo Onde nós vamos estar registrando aí A grande queima do alho Aí os meninos Lá na morada do Capial Vamos estar lá com o Lucão Marquim Leandrinho Um abraço para vocês Esses meninos Sertanejos Traiados Coisa boa demais Nós vamos estar lá no traquejado No traquejado Onde geralmente é a sede Onde recepciona A produção do Anjo da Prosa Nós vamos estar lá com O Mocoque Paraíso E vem uma lista enorme Então entra aqui na produção do Anjo da Prosa E você vai acompanhar Tudo que vai estar acompanhando Acontecendo em Franca No interior de São Paulo Você vai acompanhar São vários programas Que a gente vai estar gravando por lá E você vai acompanhar De primeira mão Todos os lances Que a gente vai estar trazendo pra você aí Porque você sabe, né? Você é a razão do nosso existir Sem você Sem os nossos telespectadores Os internautas Os amigos do Anjo da Prosa Nós não teríamos sustentado Por 22 anos O programa no ar Então vocês Realmente merecem O nosso respeito e consideração E é por isso Que a gente está Arrumando as malas E caindo na estrada Mais uma vez Para trazer vários Assuntos interessantes De todas as partes do Brasil Mas hoje aqui Com essa celebridade Essas meninas Que representam Representa Não só A jovialidade As mulheres De Maringá Dessa educação Em região Mas também Os universitários Porque se elas Hoje cantam Tiveram com certeza Em suas famílias Irmão Pai Mãe Família Todo tio Tia Acredito Com você Não foi diferente Foi nada O pai Canta até hoje Ele cantava Antigamente Cantava mais em casamentos E apresentava mais profissionalmente Agora Na igreja Mas por hobby também Mas a família Dele também Ali do Pai Tem vários músicos E olha E o programa O programa Anjo da Prosa Por mais Que a gente traga aqui O sertanejo A gente tem espaço Aqui para música boa Música boa Não importa Se seja música Gospel Seja música Interessa Sendo música Que leve uma mensagem Seja música boa Você sabe que aqui Você tem lugar É um ponto marcado Porque nós vamos Projear muito E vamos estar levando As informações E levando o que há De melhor Dos talentos Desse Brasilzão todo Desse Paraná querido Cidade de Canção Inclusive vem aí Uma nova mentalidade Na Secretaria de Cultura De Maringá Quero acreditar que Novos circuitos Novos programas Serão implantados Então fique atento aí Os jovens Dos artistas De Maringá De todas as áreas Não só da música Mas da arte como um todo Com certeza será Uma verdadeira locomotiva De novos talentos Sendo apresentado Para o Brasil e o mundo Então fique ligado Que vem muita coisa boa A partir de janeiro É de saber Daquilo de primeira mão Mas o seu irmão É uma música legal Porque é um som diferente E o chorinho Ele tem uma Uma vertente De todos os ritmos brasileiros É a música brasileira De fato Então vem aí Com muita Com muita história De Pixinguinha Muita coisa bacana E como a gente E como a gente Também está Trazendo aqui Muito do sertanejo Como nós vamos fazer A morada do Capial Aí em Franca Nós estamos falando Do Capial Estamos falando Do Matuto Estamos falando Do Caipira Estamos falando Do Guasca Nós estamos falando Desse povo Que trouxe Essa mistura Entre os espanhóis Os portugueses Porque a viola Instrumento de corda Ela tem muito Dessa herança O acordeon Que vem aí Da Alemanha Da Itália E começou A ter uma linguagem Própria no Brasil E a gente está aí Com certeza Tendo a honra De poder trazer Esses talentos E mostrar para você Meu amigo Meu irmão Que nos dá a alegria Da sua honrosa companhia E a gente vai Ouvir o que agora Meninas? Como você falou Do universitário Do sertanejo Universitário A gente vai fazer Um sertanejo Universitário Agora então Faz parte do nosso show Também né Lalesca Fazer das Maiaras Vamos fazer da nossa espumagem Maiara e Maraíza Muita gente fala Que nós somos A Maiara e Maraíza Antes da ausência Tudo assim Tudo fora do esperado Tá falando por aí Que já me esqueceu Que o nosso caso Já virou passado Igual outros caros Que você já viveu Mas e aí Que foi aquilo Ontem à noite E recaídas Um deslize E bagunçou a minha cama E o que é que tem? Fala a verdade aí Assume que eu já virei amor E revirei seu coração Brincou com fogo E nesse jogo Você se queimou Fala a verdade aí Assume que eu já virei amor E o que? E revirei seu coração Brincou com fogo E nesse jogo Você se queimou E vai Maiara Vai Maraíza É tu, Paula, Laís e Lalesca Sigam a gente no Instagram Tu, Paula, Laís e Lalesca Tudo assim Tudo fora do esperado Tá falando por aí Que já me esqueceu Que o nosso caso Já virou passado Igual outros caros Que você já viveu Mas e aí Que foi aquilo Que foi aquilo Lale Que foi aquilo E caídas Um deslize, né Me bagunçou a minha cama E eu quero que venha Fala a verdade aí Assume que eu já virei amor Levirei seu coração Brincou com fogo E nesse jogo Você se queimou Fala a verdade aí Assume que eu já virei amor Levirei seu coração Brincou com fogo E nesse jogo Você se queimou Fala a verdade aí Me dá Os meninos Maiara e Maraíza Tem uma história bonita também Essas meninas, viu E realmente A fama A agenda lotada Tá levando elas aí Numa exaustão só Mas a gente torce Pra que cada dia Fiquem melhores E possam curtir Todo esse trabalho Porque são Uma legião de fãs, né Crianças de todas as idades Curtindo muito Maiara e Maraíza Então aí Nossa consideração Nosso beijo no coração Dessas meninas Que realmente fazem a diferença Pro onde passa É como as comadinhas lá Que vai chamar Simone e Simari Simone e Simari A pena que a dupla terminou Mas a Simone Tem segurado o Rojão De uma maneira Extraordinária Mostrando ser Essa artista completa Uma pessoa de um carisma Extraordinário Aonde chega Vem e vem Mostrando a sensibilidade De que o verdadeiro artista tem Então não precisa Não tem necessidade Da autoafirmação Que o grande problema Isso é o grande pecado De quem tá na trajetória Da carreira Muitas vezes A necessidade da autoafirmação Pra cometer erros graves Dentre eles Perder a simpatia E a naturalidade Do processo Que se faz no dia a dia Então por mais Que a gente tenha Conquistado Os picos da glória O estrelato Como um todo É nesse momento Que a gente precisa manter Ainda muito mais A simplicidade do processo Porque é isso que faz O feijãozinho Com o arroz bem temperado Vai bem a qualquer hora E nunca Vim fazer mal Pra alguém Isso sempre faz a diferença E vocês já estão cantando Quanto tempo? Bom A nossa história Profissionalmente Profissionalmente mesmo Há três anos A gente fala que a gente Ainda é Nem começou Prontinho Nós começamos A conhecer agora A galera da música Mesmo A gente fala Da velha guarda De Maringá Galera aí De 15 a 20 anos Na música A gente começou A ter acesso agora E quando a gente fala Que a gente começou Há três anos O povo fala Siste Vocês não passaram nada Que tem que ser passado ainda Mas essa E vale lembrar Que por trás De todos os artistas Que estão aí Construindo sua carreira Tem toda uma produção Tem os empresários Tem a pessoa Que cuida da imagem Que cuida das redes sociais Como é que chama Que o menino Chegou agora a pouquinho É o Geraldinho Geraldinho é responsável Pelo nosso clipe Que vai ser lançado Se Deus quiser Alô Geraldinho Produz Não é Geraldinho Por enquanto A gente não tem nada ainda Mas tem muita gente Como o Geraldinho Fazendo esse trabalho também Nessa estrutura Por enquanto A gente não tem nada A gente está Gravamos o clipe Ficou muito bacana Colocamos Mega hair Fizemos É um orgulho Essa menina tem um orgulho Desse cabelo Quando ela fala do Pedro Ela nem fala que ficou legal Ela fala assim Colocamos até cabelo A gente fez uma alta produção Foi um investimento muito alto E agora a gente está procurando Os empresários Porque Aproveitando aí O lance da humildade De alcançar o topo Eu e minha irmã Nós temos muito Essa visão extremamente profissional Não é só cantar Ser profissional Saber valorizar O trabalho dos outros Para conseguir o nosso espaço E aqui em Maringá Tem muitos cantores bons Que dão muito espaço Para a gente Claro que a gente Esbarrou com um ou outro Que a gente imaginou Que ia abrir o coração Colocar a gente Ajudar Dar um empurrãozinho Para o dia Não fez Mas existe outros Que ajudam muito Só que por enquanto A gente está aí No boca a boca A gente não tem Uma grande produção Não tem um empresário Não tem um produtor Não é, Laísa? Foi legal você falar isso Porque é importante também Além da gente apresentar Apresentar O que a gente não tem É apresentar O que a gente já tem, né? É Isso é um ponto importante Sim, porque nós estamos Na música aí Há três anos Mas Igual eu falo Hoje em dia Vender é uma coisa Muito agressiva Ainda mais pós pandemia Você tem que ir atrás Você tem que fazer vídeo Você tem que se impor Você tem que falar Você tem que se exibir E a dupla A gente foi conquistando As nossas vendas Chegando Conversando E cantando Então é muito interessante Que hoje nós temos Uma agenda praticamente cheia Na verdade Nós estamos sendo Falando bastante não Por falta de agenda E o povo Perguntaram pra nós Como vocês fazem, né? Três anos Estão novas E ninguém quase conhece Como vocês vendem A gente fala Quem vê nós Pega nosso contato E quer de qualquer forma Que a gente esteja Naquele evento Então assim Nós nunca fizemos Um trabalho agressivo de venda O nosso trabalho Ele é totalmente humanizado E o contratante Vem atrás de nós Poucas vezes Nós precisamos Partindo pra casamento E formaturas agora Mas o carisma O carisma faz isso É abre portas, né? Sim E é muito legal Assim a gente fica Muito, muito, muito grata O Rancho da Prosa é pé quente O Rancho da Prosa é pé quente Aqui, quem passou Aqui por aqui Geralmente passou Muita gente O próprio Saudoso João Carreiro Onde estiver Com certeza Fez um bom trabalho O João Carreiro Capataz Nós gravamos O estudo do Rádio da MES Em Cuiabá E pela primeira vez Quando ele teve Foi apresentado No estado do Paraná Foi pro Rancho da Prosa Tantos outros artistas Que passaram por aqui O Munhoz de Mariano Que é o Toito de um Frango Tanta gente Inclusive o Moarama Foi um celeiro Porque naquele tempo As cidades universitárias Como era Maringá E também o Moarama Tinha muito pessoal Das repúblicas As repúblicas Faziam aquele Então o pessoal Ficava ligado Sabia que a gente Viajava pro Brasil E muitas vezes Caia gente nova Que é o caso de vocês hoje Caia gente nova No pedaço Já na outra semana Já estavam sendo contratados Pra fazer As violadas E o trabalho Que as repúblicas Faziam Esse movimento Meio que diminuiu Um pouquinho Mas enfim Nunca perderam Acho que os produtores De shows Mudaram aí De profissão Se formaram E praticamente Não deixaram De fazer isso Então não entrou Uma nova remessa A gente naquela época Era bombado Essas violadas Acredito que foi O surgimento Onde bombou O sertanejo universitário Porque a história Parece muito Você tá contando a história Eu tô lembrando aqui O Luan Santana Ficou Quando ele migrou De Luan Santana Do gurizinho Do Raul Gil Pra Luan Santana Ele ficou Praticamente Vizinho nosso Lá em Umarama Por mais de 30 dias Foi o primeiro show dele No Umarama Cautic Club Foi aqui Na cidade de Umarama Que lançou O Luan Santana Depois desse Esse show Extraordinário Que ele tem uma produção Fernando Sorocaba Foi a mesma história João Bosque e Vinícius Que já tinham Um trabalho razoável Aqueles meninos lá Jorge Matheus Jorge Matheus Tem um fator interessante Jorge Matheus Quando eles fizeram O primeiro show deles Aqui no Paraná A Nayara Azevedo Ela estava assistindo Esse filme Inclusive eu quero mandar Um beijo pra Nayara Nayara que é cria De Umarama Ela é aqui de farol É uma paranaense Que realmente faz Um trabalho lindo A Nayara Azevedo Estava se deliciando Porque quando a gente Olhava o show Quando você vai pro show Você vai olhando As pessoas Como é que elas estão Se comportando Então você vê pessoas Se deliciando com o show Tem pessoas brigando Tem gente se cutucando Tem de tudo Então quando você observa Aquilo ali Você vê Que as pessoas Estão acompanhadas Por centenas Milhares De pessoas ao seu redor E cada um no mundo E a Nayara Não foi diferente A Nayara Quando ela olhava Pro Jorge e Matheus E ela até fez sinal Pra gente levar No camarim Porque ela acabou Indo conhecer eles Por intermédio Da produção Do Rancho da Prosa E aí que eu fui saber Que ela cantava muito E em seguida A Nayara virou Essa estrutura musical E viajando pelo Brasil Fora dele Fazendo reality show Essas coisas todas aí Então a Nayara É uma pessoa extraordinária Que nasceu Na cidade de Umarão Praticamente como artista Então por aqui A gente sempre tem falado Que o Rancho não tem tramela E com certeza Que Deus abençoe A carreira de vocês E é só a questão De lapidar esse diamante Dar polimento nele Que a coisa vai acontecer E entrega pro universo O universo leva O vento carrega O vento carrega É só confiar Não adianta pôr pressão não Faça seu dever de casa hoje E outra A melhor apresentação É a última que você fez Sempre fez aquela ali Faça como se fosse A última chance Porque a próxima Vai ser melhor Melhor e melhor E a gente tem que Apresentar sempre A nossa melhor versão Como filho Como empresário Como advogado Como designer de interiores Como cantor E por aí vai O que a gente vai ouvir? Nós vamos cantar Uma agora Chonada aqui Isso aqui O pessoal Canta junto também Essa aqui A gente costuma falar Que é do corno Quando acordei Pela manhã Senti o perfume Que há muito Muito tempo Não sentia Olhei de peça Ao meu redor E apaltei No seu lugar E nossa cama Tão vazia Eu que cheguei De um sonho bom Chorei ao ver Tanto amor Tanta paixão Tanta doçura Mas o perfume Era real E acreditei Está ali Tua presença De ternura E de repente Vi Você sair Com a toalha Do seu corpo E se agarrar em mim Como os velhos Tempos de amor Tão loucos Nada vai ser de nós Porque morremos Abraçados Um desejo Na doação Total Perdidos Nas loucuras Desses meios Moçada Já estamos de volta Chique por demais Da conta Você viu aí Bom Lalesca Vocês A gente falou do clipe Esse clipe já está pronto Está na forma E qual que é a música Que vocês estão cantando Esse clipe É um autoral Autoral? É nossa Vamos ver esse clipe Vamos ver Ela começa assim Ela começa com Uma referência maravilhosa Ela começa assim No amor a momentos Que a gente tem que dizer Uma para outra E aí 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 Tadinho Tô fazendo Pressão Mas não é só amor Que segura uma relação E tá se achando Bichão Se segura que o ego Derruba gostoso Sua cara no chão Valoriza O meu jeito Porque seu agar Tenho tanto onde gente Andou meus essens perfeitos Prioriza O meu beijo De copo em copo De boca em boca Eu esqueço Que é você mesmo Valoriza O meu jeito Porque seu agar Tenho tanto onde gente Andou meus essens perfeitos Prioriza O meu beijo De copo em copo De boca em boca Eu esqueço Que é você mesmo Valoriza Valoriza Segura no beat Vai Não tô fazendo Pressão Mas não é só amor Segura uma relação Que tá se achando Bichão Tá se achando Se segura que o ego Derruba gostoso Sua cara no chão Valoriza O meu jeito Porque seu agar Tenho tanto onde gente Andou meus essens perfeitos Prioriza O meu beijo De copo em copo De boca em boca Eu esqueço Que é você mesmo Valoriza O meu jeito Porque seu agar Tenho tanto onde gente Andou meus essens perfeitos Prioriza O meu beijo De copo em copo De boca em boca Eu esqueço Que é você mesmo O meu jeito Porque seu agar Tenho tanto onde gente Andou meus essens perfeitos Prioriza O meu beijo De copo em copo De boca em boca Eu esqueço Que é você mesmo Valoriza Valoriza Te vai Vou demais Moçada do céu O trem foi chique demais, hein? O que é que fez essa produção aí? Foi um estúdio É o New Beat É o New Beat Do nosso amigo Elton Junior Cantor de anos aqui de Maringá É, moçada, parabéns, hein? Grande material Foi mais de 50 músicas Faixas gravadas Então o New Esses artistas, né? E cada um gravou ali Duas, três faixas Mas nessa super produção Que vocês viram aí agora O Elton Junior Junto com o Geraldinho Eles fizeram a produção Ficou maravilhoso O Geraldinho é o produtor Desses meninos aí? Também DVD Arena Beach chama O Geraldinho só tem um jeito De besta de andar O resto ele dá conta Rapaz, o menino é fera, hein? Parece que é 50 Geraldinho Que mora em Maringá Onde você vai, ele tá lá Não, pai O mais besta aí Faz tricô com linha de trem Tira a mesa Sem ragar o sapato Os caras são ligeiros Bom, quem tira a mesa Sem ragar o sapato São os advogados, né? Aí Só chamar Só chamar lá no Instagram Que a gente resolve O teu problema Esse povo da gente Pra tudo Mas, ó Aproveitando aqui Pra mandar um grande abraço Para os nossos amigos advogados Nesse Brasil inteiro Doutor Fábio Sodré É... Enfim, toda essa moçada Que faz a diferença E, ó Vamos pôr aí Nesse negócio aí, moçada Não deixa esses homens Da Cabra Preta Fazer essa bagunça Desse Brasil, não Nós estamos ficando Com vergonha É... Estamos vendo cada coisa Nessa justiça brasileira aí Que putz a vida, hein? Ó, faz medo Pra qualquer um aí Jesus amado Não vamos começar A falar não Se daqui a pouco Ela vem pau Pra cima da gente Aqui, vai Deus me livre, guarde Show, satanás Mas eu concordo Tá difícil mesmo A advocacia tá difícil Porque você nunca sabe O que vai sair lá de cima Quando tem que subir lá Pro STF A gente já fala assim Agora tá na mão de Deus Não tem mais Ou não, né? É, mas você sabe Que nós estamos com saudades De quando a gente via As pessoas fazendo Essas sentenças Em cima da risca, né? Hoje Hoje a gente tá vendo aí Uns comportamentos Pelas redes sociais Um país que se diz democrático Nós estamos vivendo Uma mordaça Bom, eu deixei de brincar Inclusive Falar algumas coisas Que a gente sempre falava Por quê? Porque todo mundo Se encheu aí De um pseudo direito Que na realidade Perdeu a graça Os humoristas Estão tendo problema Hoje pra poder Fazer os seus shows Porque dependendo do assunto Lá vem processo, né? Lá vem processo Lá vem indenização E a coisa acontece Então é muito complicado isso Mas a gente espera Que um dia A paz possa reinar E a democracia também No nosso país Onde nós temos Mantendo o direito De ir e vir Sem ter Sem ser molestado Com as coisas, né? Já chega de tanta guerra De tanta confusão Que esse mundo todo Tá vivendo Nós temos que viver Um país De muito amor De muito carinho De muita compreensão E aí Essa semana Nós estamos falando aí Em combate à fome, né? Ou os meninos lá do G20 Fazendo Combateu da fome Ó, você já pensou Se vocês pegassem essa grana Que vocês gastaram aí Com os seus aviões Particulares E com toda essa Infraestrutura Se vocês tivessem feito Isso online E colocassem essa grana Toda pra sustentar Porque você imaginou Quantas pessoas Vocês estariam literalmente Matando a fome Desse Brasil E do mundo, hein? Parou pra pensar nisso? É, menino Vocês não são fracos não, né? Fica bacana fazer cortesia Com o chapéu dos outros, viu? Mas fica quietinho aí E aguenta Que a sua sentença Tá escrita, viu? E lá na hora Que você passar a roleta Que o seu número For sorteado Você vai ter que saber Ó, a sua ficha foi aqui Você teve poder Mas não fez Você não realizou Aquilo que as pessoas Queriam que você fizesse Porque o homem público É o verdadeiro representante De Deus É mais que pá de pastor Viu, moçada? Porque vocês realizam Numa canetada só Que milhares pedem oração Presta atenção nisso Vocês estão aqui É pra fazer a diferença Não é pra levar Um monte de dinheiro No sacrifício Mas, ó Fica tranquilo aí Que parece que O tobogã lá Pra infra dimensão Vai estar pronta Pra vocês aí Vocês não esquenta a cabeça, não Ô, lagamão Laga a palestra Essa conversa Porque isso aqui É muito ruim Vamos cantar Que a minha Tá falado É, melhor cantar Eu também tenho Bastante problema Com essas causas sociais Sou bem revoltada Inclusive Quando eu entro muito Em causa social Paro até em terapia Paro até em terapia Eu entendo Eu entendo como é que é A revolta Compreendo E outra A gente que trabalha Nesse segmento Do equilíbrio energético É um assunto sério Um assunto sério Porque mexe com a estrutura Com a emoção das pessoas Então Nós precisamos começar Respeitando Nossos pais Porque são os verdadeiros Portais Pela qual Nos trouxe pra cá Nesse plano da matéria Onde a lei é essa A dualidade e tudo Mas o nosso comportamento Nós temos que ir embora Um dia E a nossa oportunidade É de fazer o bem Sem olhar a quem Deixar um legado Como se as meninas Hoje estão cantando Estão fazendo um trabalho Tem muitas meninas Hoje Menininha de 5, 6 anos Que está vendo O trabalho que elas estão fazendo Como viram Maiara e Maraís Como viram lá As comadinhas também Simone Simar E tantas outras A própria Aquela que Marília Mendonça Uma simpatia Que teve embora Deixou toda a estrutura Toda a sua música Os seus fãs Tiveram que ficar Por enquanto Porque precisamos voltar Para a nossa essência Para a nossa história Então sai do cu E por isso que eu te falo Para você Que nós que estamos Fazendo a diferença No dia a dia Nesse contato Que são formadores de opinião Através da música Da arte como um todo A gente nunca pode Se conformar com esse tipo de coisa Porque as pessoas Precisam ser respeitadas E ninguém tem que ser tratado Apenas por uma esmolazinha De uma cesta básica Nós temos que criar Desenvolver pessoas Para que sejam melhores A cada dia E cada um lute Pelo seu sustento Por ser livre A cada momento Não tem que viver Comendo a mão de ninguém não Nós temos que ser capaz De fazer E transformar A todo momento Mas gente Vamos largar a mão para lá Porque isso aqui É outra história Os meninos O que nós vamos ouvir agora? Vamos ouvir mais um modão? Vamos fazer a clássica Para a galera cantar assim Lembrando Com a mão no peito Com a mão no peito Lembrando de todos os momentos Bons da vida A música Não é tão assim Mas aposto que muita gente Já se divertiu No momento com essa música Ou já chorou também Ou já chorou Que é bom chorar também Acontece, acontece Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa E ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa E como se o meu coração Fosse feito De aço pediu Pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Ai não, hein Ai judeu E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo A gente vai Como é que eu posso ser amigo De um alguém Eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida Assim Bem melancólico Se o amor que morreu Eu dentro dela Que no dia a dia De toda semana Estão aí nas suas profissões Design de interiores Também no escritório de advocacia Um grande abraço Um grande abraço Sentar diante de um computador Pra fazer sua petição Que ali esteja o Espírito Santo Um grande abraço Essas moço Tiago Tino Tiago Tino Vem cantar por nós Vem cantar todo mundo Em família Em família Pronto Fechou A gente traz até a Angélica Pra você não ficar com medo Pronto É isso A namorada É a namorada A futura esposa Pega o alvará Aí meu filho Porque aqui Aqui eu tenho que pegar O alvará de três Das minhas duas filhas Da esposa Mas ainda bem que ela já sabe Que é assim mesmo Então ela já libera Pra dar alvará pra 30 dias Moçada Tô indo embora A gente vai ouvir o que Bom A gente vai finalizar agora Com a nossa Pra galera Ficar com ela na ponta da língua Já foi o clipe Vocês viram o clipe Agora vocês vão acompanhar a música É o Teneiro Chega o Gabu aí Laís e Gladesco Um abraço no seu coração Até semana que vem Segura Que vem muito mais Antes da próxima Música 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 Prioriza O meu beijo De copo em copo De boca em boca Eu esqueço Quem é você mesmo Música Música Beijão galera Muito obrigada Sigam no Instagram Dupla Laís e Lalesca Dupla Laís e Lalesca Música 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 Tchau, tchau.